Alegre, rovô! Não há nuvens no céu. Se você ainda não está na praia, precisa ir imediatamente. Hoje é o dia mais quente deste verão. A temperatura mais alta foi fixada no termômetro. Nós vamos fazer exatamente isso. Quanto tempo nos levará para chegar lá? Bem, de acordo com o navegador, levará 10 minutos. Eu acho que seu celular está tocando. Bom dia, Major Harry. Não, estou a caminho da praia com a Amy. Agora? Ok, estarei aí em breve. Sem praia hoje? Me desculpe, Amy, mas a situação é realmente séria. Sim, está desabilitado e vindo em nossa direção. Bom trabalho! O satélite foi tirado do controle. Segundo nossos dados, vai cair na praia na parte sul da cidade em 4 horas. Quase toda a cidade está lá hoje! Exatamente! Os canalhas exigem a renúncia do prefeito da cidade. Mas é impossível! Precisamos redirecionar o satélite para o oceano. Como eu sei, o satélite pode ser desativado com muita frequência. Por que não pode, como todos os outros, simplesmente queimar na atmosfera? Nosso planeta está cercado por milhares de satélites e sondas. Eles geralmente caem na órbita e queimam na atmosfera após o término do serviço. Devido à resistência do ambiente de gás externo, objetos em altas velocidades são aquecidos e queimados antes de atingirem o solo. Ele tem um escudo super forte. Este satélite foi projetado no caso de alguns desastres e cataclismas para transmitir sinais SOS em todas as situações. Eu vou fazer o receptor interceptar o sinal de satélite e dar as coordenadas. Vai direto para o oceano. Ótimo! Vamos começar! Estou inserindo novos dados e redirecionando o satélite. Ele teve de voar para a direção oposta ou estou enganada? Sim! Algo está errado! Eu acho que a antena está danificada e não pode aceitar o sinal. Então precisamos começar a evacuação imediatamente! E o prefeito pode precisar renunciar! Você está certa, Amy! Mas as consequências da queda serão terríveis de qualquer maneira. Se o prefeito se demitir, os bandidos farão seus negócios sujos com muito mais facilidade. Tem certeza que funciona? Ah, sim! Eu verifiquei! Silencia o sinal dentro de um raio de um quilômetro. Então eles não serão capazes de redirecionar o satélite. Isso significa que o prefeito irá renunciar em breve. Nós vamos aproveitar a cidade! Quanto tempo nos resta? Uma hora e meia. É o suficiente! Para ir longe da cidade? Destruir o satélite com um foguete a uma distância segura! Que foi a cidade? Que foi a cidade? Que foi a cidade? Esta é uma antiga base militar desativada, mas eu ouvi que alguns foguetes ainda estão lá. Isso mesmo, eles são salvos lá em caso de situações emergentes. Mas eles não foram usados por muito tempo e podem não estar funcionando. Nós temos que esperar o melhor. Música Eu estou lançando o foguete. 3, 2, 1... Hum, tem mais um aqui. 3, 2, 1... Comece! Música Uau! Tão bonito! Claro que é, mas prefiro nunca mais ver isso. Concordo totalmente com você, Major Harry. Oh, doloroso! Ah, chefe! Não faça isso! Outro fracasso! Que perdedores vocês são! Vou ter que dispensar e contratar o Randy Andy. Randy Andy não faria essas coisas estúpidas. Muito obrigado por ver nossos desenhos, crianças! Agora, por favor, escolha o que você quer ver a seguir. Nós temos muitos desenhos interessantes! Hehehe! Trichos temos alguns desenhos interessantes. Tint动Ps Como você consegue aware será? Bem, sempre a청 gia ou a sociedade em português. Tá boa parte! Música 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 Legenda por Sônia Ruberti